Eleições em Israel. As pesquisas de boca de urna apontam vantagem para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, mas ele precisará das alianças para continuar governando. É uma rotina nos últimos dois anos. Pela quarta vez neste período, os israelenses foram às urnas decidir a nova formação do parlamento. Em tempos de pandemia, até pacientes internados nas enfermarias de covid-19 puderam votar, com a ajuda de autoridades eleitorais e profissionais da saúde. Os doentes que estão em casa saíram do confinamento para depositar seus votos no drive-thru. As pesquisas de boca de urna indicam que não há um vencedor claro. De acordo com as três principais emissoras de TV, o Likud, partido do premier, tem 31 cadeiras no parlamento, contra 18 do principal opositor. Netanyahu precisa de mais 30 para conseguir a maioria e deverá buscar este apoio entre os partidos menores. Eu gostaria de dar uma manchete definitiva sobre as eleições israelenses desta terça-feira. Impossível na complicada política de Israel. Temos, por enquanto, as pesquisas de boca de urna. E elas mostram que o primeiro-ministro Netanyahu terá condições de formar uma nova coalizão de governo, a sua cesta. A se confirmar a coalizão mais conservadora e mais religiosa da história do país. E uma proeza. Afinal, Netanyahu está sendo julgado por crimes de corrupção. Temos, no entanto, a sua outra proeza fundamental e decisiva. Ele, com obstinação e muita habilidade, conseguiu com que metade da população de Israel fosse vacinada na pandemia. Isso até agora, um exemplo para Bolsonaro, que trata Netanyahu como seu segundo grande herói, depois de Trump. Vamos ver se as pesquisas de boca de urna são confirmadas. E mesmo que Netanyahu forme um governo, nada garante longa vida. Afinal, essas foram as quartas eleições em menos de dois anos. O país está acostumado com esse ciclo que não termina. O país está vacinado.